Estamos de volta ao vivo, 11 horas e 55 minutos em Manaus, agora com uma super dica do nosso amigo Valdir com o Hipermeno. Estamos de volta para falar do Hipermeno. Resultados garantidos. Tomou corretamente? Vai viver mais e melhor. Veja o que vai dizer a dona Dulcirene. A dona Dulcirene não conseguia nem se abaixar, não conseguia guardar as compras do mês. Veja ela falando agora como era a vida dela antes de tomar o Hipermeno. Eu nem me sentava no chão, eu nunca me sentava. Há seis anos não conseguia me sentar no meu chão. E agora eu me sento, eu me levanto, eu me acoco, eu pinto e bordo. Não esconde se eu me sentasse, se eu me sentasse, eu ia fazer assim. Não podia. Agora não, ó. Maior felicidade, né? Tipo dessa, se abaixar, pegar uma coisa, eu não podia. Aí eu dizia, vem cá, fulano, vem cá, filho, pega aqui pra mim, só que minhas compras eu não podia guardar no meu armário, que eu não podia me abaixar. Compre o Hipermeno que você vai ficar bem, mais ainda. Compre, pode comprar. Você vai, ó, ó, levantar e no outro dia não tem dor, hein? Chega de sofrer com esses problemas. Compre o seu Hipermeno agora. Corra até a nossa loja. Floriano Peixoto 215, embaixo do Antigo Hotel Amazonas, pertinho ali do Rodway. Se preferir, pode ligar também e receber em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tá aí a super dica do Valdir com o Hipermeno. E olha, gente, agora a gente fala de um assunto muito importante, que é sobre o autismo. Olha quem tá aqui comigo hoje. Salve a Belota, minha amiga pessoal. Muito obrigada, Salve. Que bom estar contigo aqui hoje, ao vivo, pra falar do que a gente mais gosta, que é de autismo, né? É verdade, Mariana. Eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço também ao Grupo Ramã por sempre abrir espaço a estarmos aqui, divulgando essa causa hoje mais conhecida da população, mas também ainda o mistério. Olha, final de semana tem um super evento aqui em Manaus, que a Salve vai explicar pra gente agora, né, Salve? Como é que vai acontecer isso, hein? Então, na verdade, o evento, ele é dia 13 e 14. Vai ter um curso com o Matheus Brasileiro. É um psiquiatra, doutorado, mestrado e especializado em psicologia experimental e comportamental. Tudo que realmente os pais e os profissionais precisam entender de novo, vão estar aprendendo conosco nos dias 13 e 14. E quando for dia 13, nós estaremos tendo uma palestra com o doutor Carlos Gadia, que é diretor do Tismo, que é a única empresa que consegue detectar todos os polimorfismos do autismo. Então, infelizmente, ainda não temos acesso no Brasil, mas vai chegar. Então, ou seja, é um médico que vai estar trazendo tudo de novo, Mariana, e isso é fantástico. Então, eu quero convidar os telespectadores a estarem realmente aproveitando essa oportunidade e divulgando conosco esse grande evento. Com certeza. Então, é sincero nesse final de semana, no outro, depois do Dia das Crianças, né, Sálda? Grandes profissionais vão estar aqui em Manaus para tirar as dúvidas, né? Muitas mães que têm filhos autistas, não sabem como proceder. A Sálvia tem um filho autista, o Biel, que é lindo, é um príncipe, eu amo, de paixão, maravilhoso. E o Biel faz tudo, gente. Toca piano, faz esporte, faz tudo, né, Sálvia? Sim, Mariana, é bom você tocar nesse assunto, porque é importante que as famílias percebam que os seus filhos podem, eles têm condições de ter um convívio social, e está aqui novamente aproveitando essa oportunidade para pedir à sociedade tolerância, respeito, amor, porque é disso que eles precisam para conseguir desenvolver. E também avisar as famílias, não deem medicamentos sem um acompanhamento médico. Às vezes, pela necessidade, pelo desespero, se acaba pegando o medicamento de outros autistas para consumirem... É uma auto-medicação, né, Sálvia? Não pode, e pode agravar a condição do seu filho. Então, vem conosco, venha se informar, o melhor tratamento para o autismo é amor e informação. Com certeza, eu sou testemunha da evolução do Biel, né, eu conheço a Sálvia já há alguns anos, né, a gente fez muitas entrevistas juntas, e o Biel, assim, o Biel, quando era bem menorzinho, ele tinha algumas dificuldades, né, como todo autista, mas essa mãe que está aqui do meu lado é maravilhosa, viu, gente? Ela está com ele o tempo inteiro, e o Biel sempre tratou o Biel como uma criança normal, porque ele é uma criança normal. O autista é uma criança normal, apesar de precisar de cuidados especiais, a gente precisa dar uma atenção, mas eles podem fazer tudo, gente, tudo que a gente faz, eles podem fazer, né, Sálvia? Sim, Mariana, e o importante de estar aqui hoje, novamente divulgando, é justamente para mostrar a importância da informação. O Grupo Agir, é esse o objetivo, é informar, porque se os pais estão informados, nós conseguimos com que esse autista se desenvolva. Então, venha conosco, venha para a nossa palestra, não fique em casa, não esconda seus filhos, eles podem, eles conseguem. Só reforça para a gente as pessoas que querem participar, Sálvia, como é que faz? Tá, você vai entrar, está aí a tarja mostrando o Instagram do Agir, tá? Tem os números também para mais informações. Olha aí a imagem na tela, para você entrar no Instagram do Agir. Lá você já vai poder fazer a inscrição. Fora isso, Mariana, é importante estar lembrando que os pais que são... Olha o link da inscrição aí, ó, gente. Que têm atendimento no EAMAR, que é a sede municipal que atende os autistas, eles têm 50% de desconto. Opa, coisa boa! Tá bom? Então, você chega lá, se identifica, nós temos os nomes de todos os pacientes e você vai ter os 50% de desconto. Tá certo, que bacana, não tem como perder grandes profissionais aqui em Manaus, reforçando, sem ser nesse final de semana, no próximo, depois do Dia das Crianças. Basta ir no Instagram aí do Agir, fazer a sua inscrição. A inscrição custa 50 reais, mas tem essa promoção aí de 50% de desconto. Então, não tem desculpa, viu, gente? Levem seus filhos também. Vão lá para pegar orientações, porque a vida dessas crianças vai mudar muito. Muda muito com boa informação. Sábia, muito obrigada pela sua participação. Hoje ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com você e mandar mais um recadinho para os pais. Não limitem seus filhos, vocês não sabem o que eles podem. Então, insistam com eles e deem a eles novas experiências, que eu tenho certeza que eles vão se desenvolver. Tá certo, muito obrigada, Sábia. Um ótimo dia para vocês e boa sorte, minha gente. A gente vai estar lá com certeza, viu? E olha, gente, um sistema digital do INSS lançado hoje vai ajudar pescadores do interior do estado, principalmente no período em que é preciso dar entrada nos documentos para ter direito no seguro-defeso. A ideia da plataforma digital é facilitar a parte burocrática quando iniciar o período do defeso, que é quando a pesca de algumas espécies fica proibida. Aconteceu que eles pediam muito documento, né? Entendeu? Então, algumas vezes dificultável era muito gasto, né? Porque a gente tinha que autenticar no cartório. E agora, não, com isso do INSS digital não vai facilitar, né? Porque eles não vão pedir muita documentação, vai ser tudo digital. Com o INSS digital, eles não vão mais precisar vir à capital para resolver problemas como cadastro e documentações. Tudo vai ser feito pela nova ferramenta. O período do seguro-defeso de algumas espécies começa em novembro e vai até março do ano que vem. E no interior, para tentar facilitar, os pescadores vão poder procurar os representantes dos sindicatos para fazer esses cadastros e enviar os documentos no sistema. Eles vão poder habilitar o benefício nas suas próprias entidades, digitalizar esses documentos e subir esses documentos digitalizados via sistema para que nós possamos fazer o processamento. E o sistema também vai ajudar em outros benefícios. Vai ter um grande avanço, não só para o seguro-defesa, porque após o credenciamento das entidades, elas poderão também entrevistar dentro das próprias entidades para fazer o salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-recusão, pensão por morte, aposentadoria. Até sexta-feira, os representantes dos sindicatos vão fazer uma capacitação para começar a usar o sistema que vai ser implantado no interior. Então, são dois dias, todos em sala de aula, para o exercício prático do INSS Digital. São 12 horas e 6 minutos e eu estou aqui no Agora Premiado. Você vai ligar para a gente e não vai dizer alô, você vai dizer economia e qualidade somente nas cestas. Ótimo! Mas agora a gente vai com um quadro super especial que eu gosto muito aqui no programa. É o Agora Tô Chique! Agora Tô Chique! Eu amo! Sempre assisto em casa, Marcinha, e hoje eu estou aqui. Que privilégio, Jean! Já está aqui com a gente, o estilista das estrelas. Ai, gente, que chique, estou até nervosa! E aí, Jean, o que você tem de bom para a gente hoje? Hoje nós estamos recheados de novidades, viu? Quero até agradecer aqui, como eu costumo dizer, né, gente, todas as vezes. Muito obrigado sempre por esse carinho. Muito obrigado por essa audiência incrível toda a quinta-feira. Fico muito feliz, viu? E hoje nós trouxemos bastante novidades. Ai, adoro novidade. Hoje tem o Mister e a Miss Iranduba, que estão aqui com a gente. Lindos os dois, né? Nós trouxemos como convidados o Augusto, né, que foi eleito Mister Iranduba, e a nossa linda Gabi Brandão, tá? Deixando aqui bem claro. Que linda! Lindíssima, né? Agora eu quero saber de quem é esse vestido. Ah, não poderia ser diferente, né, gente? Hoje ela está com um vestido exclusivo, confeccionado por mim. Dei o título para ela, uma das mulheres mais lindas hoje, Iranduba. Sim, linda! Olha o close, né, Gabi? Asando! Quero até agradecer também a Make, Bafone, que nosso amigo João Paulo fez, especialmente aqui para o programa. Tá linda! Linda, demais! Gente, que vestido maravilhoso, todo em detalhes, em pedraria, que coisa linda! Sim, um modelo... Um trabalho artesanal, né, Jean? Um modelo exclusivo. Quando ela me procurou, que ela prometeu, e ela disse, Jean, eu quero um modelo exclusivo. E foi confeccionado, e acabou, teve uma repercussão grandiosa. Deu certo, e hoje ela está aí com o título. Exclusivo é só para as poderosas, não é, Gabi? Conta pra gente como é que foi esse concurso, você disputou com quantas meninas? Bom, foram nove meninas e nove meninos. O concurso está sendo uma experiência nova pra mim, foi ser a primeira vez que eu estou participando. E é muito bom participar, assim, a coordenação é muito responsável, cuidou da gente desde o início, preparando, assim, melhor, assim, as pessoas que nunca participaram, sabe? Pra que soubesse dar com isso, com a audiência. E eu quero agradecer a coordenação, a todos os colaboradores, a todo o apoio, a toda a torcida. Muito obrigada e um beijo pra vocês. Vai participar do Miss Amazonas, já está se preparando? Sim, já estou me preparando para o Miss Amazonas também. Olha, essa candidata vai dar o que falar. E o Mister Iranduba, hein, gente? Você disputou com nove concorrentes também? Conta pra gente. Disputei com nove concorrentes, esse é o meu segundo ano, ano passado eu disputei também. Graças a Deus, esse ano eu pude ganhar. E junto com a faixa de Mister Iranduba, eu também levei a faixa de Mister Amazonas. E olha, já tem até fã clube, viu? Os candidatos já tem até montado fã clube e foi de torcida e pesa. Gente, vai chover de ligação hoje aqui pro Mister Iranduba e pra Gabi também, porque ela é linda demais, viu, gente? Agradecer, tá, a presença de vocês. Eles se disponem a Bezara, vir lá do município de Iranduba, para participar com o nosso programa. Muito obrigada, viu? Desejo boa sorte a vocês, viu? Muito obrigada de coração, viu? Obrigada, gente. Eu desejo muito boa sorte também, são dois lindos aqui que estão com a gente. E vão arrasar. Agora, não é só beleza, né, gente? O que é preciso, Gabi, pra ser uma Miss de sucesso? Fora a beleza, é claro. Simpatia, conta bastante, postura, conta muito. Ah, e pra aproveitar a situação, né, eu queria falar que a gente vai fazer uma ação no Dia das Crianças lá no Iranduba. E quem quiser estar presente, está convidado. Olha, legal, o convite feito. Também é ser solidária, né, gente? Sim, precisa. Que bacana, muito feliz em receber vocês aqui. Muito obrigada pela disponibilidade de ter vindo lá de Iranduba. Muito obrigada, viu? Aqui para o nosso programa ao vivo. Vocês podem acertar, vamos acertar, acertar, acompanha aqui o nosso programa aqui ao vivo. Pode ficar à vontade. Apaixonei nesse vestido, viu, Jean? Tá lindo, né? Lindo, lindo demais. E foi o vestido que causou, viu? Ela chegou, mano, caiu tudo lá na cidade. Ela acabou com todas as concorrentes. Com certeza. Destruiu. Quero até mandar um grande beijo aos demais estilistas que tiveram presente. Meu amigo Dinas, que também arrasou os demais. Parabéns, viu? Todos são parabéns. Todos têm um trabalho muito importante, muito minucioso, né? Sim, com certeza. Vamos falar de moda? Vamos falar. Hoje é dia da Iã Confecções. E a Iã Confecções, né? Olha aí, linda. Olha aqui, ó, Dian. E eu costumo dizer que a Sandra, ela sempre dá essa preocupação, né? A Sandra é maravilhosa. Ela sempre dá a preocupação de moda. Dá um close no meu macacão, que é a Iã Confecções. Fica lá no centro de Manaus, na Avenida Marechal Deodoro. Sandra, Carol, um beijo para vocês. Eu estou linda hoje por causa de vocês, viu? Muito obrigada. E ela teve uma seletiva nas modelos, viu? Ela teve uma seletiva na modelo, eu trouxe Miss, Mulheres Lindas. E agora vamos chamar aqui a Tayla, ela está com um modelo maravilhoso. Ai, que linda. Tayla, entra, mostra para a gente esse modelo. Comenta um pouquinho desse modelo aí. Ela está com... Olha só o que... Eu costumo dizer o seguinte, que a Sandra sempre faz o... Que a Sandra sempre faz o diferencial. Olha esse detalhe. Esse detalhe lindíssimo aí da Fem. Arrasando como sempre. Eu costumo dizer pelo seguinte, que ela sempre busca isso. Busca looks exclusivos, que é para atender a todo tipo, a todo gosto da mulherada. Nossa, tá arrasando. Ela está linda, maravilhosa. Adorei a transparência com detalhes. A transparência está bem alta. Super em alta, né, Jean? E a Sandra, ela tem esse detalhe, de buscar sempre isso. Os modelos exclusivos, né? Ela sempre busca para a loja dela, para atender todo tipo de público. A mulherada de bom gosto. Ah, com certeza. Quem tem bom gosto, usa em confecções. Sem dúvida nenhuma. E a nossa modelo é linda também, né? É perfeita. Tem mais looks para a gente, não tem? Tem, vamos chamar a próxima. Hoje ela veio com o vestido enredado vermelho. Vermelho sempre arrasa, né? Sim. Eu acho lindo esses modelos da Ecoflexões, que eles têm o forro até o meio das coxas, né? E embaixo tem essa leve transparência, dá um ar bem sutil, lindo. Arrasando. Lindo. E modela bem o corpo da mulher, né? Muito. Super modelado, veste muito. Demais. Demais, né, Ricardinho? Eu também achei demais. Um vermelho. Olha, hoje você está perfeita, né? Eu estou perfeita, Jean. Está se tudo bem, hein? Perfeitíssima. Ah, eu estou pronta. Além de eu me sentir linda, eu me sinto super confortável. Arrasou. Eu tenho certeza que as meninas também aí de Ian Confecções hoje, aqui no programa Agora. Beleza. Agora, ó, as meninas vão mudar de roupa, porque tem mais looks Ian Confecções que as meninas vão trazer para a gente, porque hoje vem aqui comigo, Jean. Olha, gente, o Jean foi na casa de uma telespectadora nossa. Ah, foi tão incrível, olha. E arrasou, né? Jean, eu estava com ela lá no camarim, menina, ela está linda. Está transformada, né? Eu costumo dizer que é um dos quadros mais esperados, viu? Esperadíssimo. Nós recebemos muitas fotos, muitas fotos mesmo. Eu quero sempre agradecer esse carinho de vocês. Foi bem difícil escolher, mas nós escolhemos. Tem VP, roda o VP para insistir. Roda o VP para a gente ver. É isso mesmo. Nós viemos hoje aqui onde a Marília Rodrigues mora, nesse prédio que fica no centro da capital. Ela foi a ganhadora do quadro Agora Tô Chique. Ela e várias outras mulheres participaram, né, Jean, na semana passada. Sim, nós tivemos bastante fotos. Quero até agradecer aqui a esse público que está sempre assistindo a todas as quinta-feiras Agora Tô Chique. Foi bem difícil. Eu confesso para você que foi bem difícil escolher, mas nós escolhemos. Ela não sabe que nós estamos aqui. Vai ser uma surpresa. Nós vamos invadir o guarda-roupa dela, selecionar os melhores looks que ela já não usa, tá? Dar as melhores dicas para ela e vamos deixar bem transformada. Transformar numa diva. É a Marília Rodrigues? Tudo bem, Marília? Nossa equipe da TV em Tempo veio te visitar. E olha quem eu trouxe aí. Ele mesmo, Jean Carlos. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada, viu? Quero agradecer aqui o carinho que você tem toda a quinta-feira taça de nosso programa. Tá preparada para receber as melhores dicas? Tô sim. Se guarda-roupa, pega aquele look que você já não usa mais, tá? Tô aqui para lhe dar a dica, lhe explicar e vai ser, na verdade, ser transformada numa verdadeira dica. Tarefa difícil? É, tarefa difícil porque ela, quando procurou o nosso programa, ela disse, olha, eu não tô com bastante looks atuais. Ou seja, ela disse pra mim que há muito tempo, ela não tá sem comprar roupa, então ela quer dar uma reciclada no que ela tem aqui, para que ela possa voltar a usar. E o meu objetivo vai ser esse, entendeu? Eu tô percebendo aqui que tem bastante peças, já adequadas para o corpo dela, onde a gente vai ter só adequar, tá? Então vamos lá no primeiro passo, então, Jean Carlos, oficial e estilista das estrelas, Marília Rodrigues, a nossa telespectadora ganhadora do Agora Tô Chique. Vamos começar, então, aí o primeiro passo, que são as dicas de uma... Eu quero que ela me direcione aqui ao guarda-roupa dela. Eu costumo dizer que é o guarda-roupa bem moderno, a guarda-roupa ao ar livre, né? Tá uma coisa bem moderna, bem legal. E eu vou dar uma certa revirada aqui, vou dizer pra ela o que a gente pode e o que a gente não pode usar, tá bom? Então tá, mãos à obra. Pega aqui, Jean, o microfone. Olha, eu tô percebendo aqui que ela tá com bastante peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Vou pegar aqui bastante peças que, na verdade, não são peças passadas, né? São peças que, hoje em dia, já não se usa totalmente hoje, pra que ela possa, de repente, ir pra ocasiões e eventos. Mas eu percebi que a gente pode fazer uma exploração bem ampla. Segura essa macaquinha aqui, de tecido leve, que é um tecido de musseline lindo, que eu já vou buscar o ideal pra que a gente atinja a perfeição sobre esse daí. Esse é o primeiro look achado. Agora vamos buscar, né, os sapatos aqui. Aonde que fica localizado os sapatos aqui? Mostra pra gente. Ah, tá. O sapato aqui, vamos ver aqui. Ó, já gostei desse. Tá lindo. Lindíssimo. Todo em vinil preto. Também dá pra gente fazer uma exploração aqui, sim, fazer uma combinação com o look que eu escolhi. É lindo. O que que eu... A dica que eu posso te dar bem importante aqui. Tu pode perceber que essa é uma macaquinha de tecido leve de voaçante, né? Que ela não tem marcação no corpo. Então, o que que acontece? Ela pode usar, sim, essa macaquinha. Aí fica a teu critério de tu, de repente, fazer uma combinação com o cinto, tá? Na base do sapato embaixo. Então, por que que eu busquei esse sapato aqui? Porque ele pode ser uma combinação aonde tu pode usar na noite, tá? Tem um evento na noite, então vai ficar linda e glamourosa. Olha só esse look aqui maravilhoso. Essa camisa de estampa, que é o Animal Planet, que chamam, tá, gente? A estampa de cobra. Lindíssimo. O que acontece? Eu costumo dizer que essa estampa, eu não aconselho você, tipo, sair de dia, tá? Quer usar, quer reaproveitar essa camisa? Então, o que que tu pode fazer? Você vai usar ela com uma leg preta, tá? A leg, ela é a calça que ela tem marcação no corpo, tá bom? Que é aquela calça coladinha. Busca um tecido preto pra que ela tenha uma combinação. Tu sabe que esse look, tu pode usar de dia e tu pode usar de noite, tá? Tá com uma leve transparência em preto lindíssimo, que eu amo. Essa estampa também, Animal Planet, tá lindo. Então, o que acontece? Eu escolhi esse sapato aqui, pra que tu possa fazer a combinação dele perfeita. Agora, a Marília Rodrigues já recebeu aí as dicas do Jean Carlos. Ela vai experimentar os looks, vai fazer um desfile básico. E daqui a pouquinho, a gente vai levar ela ali num lugarzinho bem especial, né Jean? Sim, bem especial mesmo. Fala ainda o que que é, não. É surpresa, fica ligadinho aí. Nossa segunda parada, depois de visitar a Casa da Marília, o Jean Carlos, que deu ali várias dicas de como ela se vestir bem com as peças que ela tem no guarda-roupa, nós chegamos aqui na loja Dona Flor, que já começa a mudança que é a vestimenta, né Jean? Sim, agora nós vamos ter o segundo passo, né, que nós vamos escolher. Nós acabamos de chegar aqui na loja Dona Flor, que tem peças lindíssimas, tá? E nós vamos agora escolher o look dela principal, daqui a pouco vocês vão conferir no programa. Já começa a transformação, Marília. Marília, vamos entrando então, e aí a gente vai passar por todo aquele processo, né Jean? Escolher a peça que valoriza o corpo. Sim, a gente precisa escolher uma peça que valorize o corpo dela, tá? Que se agrade a personalidade dela, que ela se cita bem. E é bom que aqui a Dona Flor só tem peças lindíssimas, tá? Então vai ser fácil escolher um look bem lindo pra que ela esteja apresentada aí pra vocês. Então mãos à obra. Enquanto isso, eu vou falar com a Liliane. Seja bem-vinda, Marília. Liliane, tudo bem com você? Você então é responsável pela loja, né? A gente tá vendo aqui várias peças, tudo muito colorido, estampas, né, que estão aí em tendência. Isso, tudo bem. Aqui na loja nós dispusemos de muitos vestidinhos apropriados pra esse nosso clima aqui de Manaus, que é muito quente. Os nossos tecidos são de viscose, neoprêmio, coladinho, você que vai pra uma balada, você que vai pra um aniversário. Nós temos aqui pra todos os gostos. Então venham aqui na loja conferir os nossos looks. A gente sabe que vocês também divulgam os trabalhos de vocês na internet, né? Tem modelitos de vários tamanhos, gostos, né, e novidades devem chegar nos próximos dias. Isso, daqui mais ou menos uma semana tá chegando mais novidade na loja. que o final do ano tá aí, então nós estamos sempre recebendo coleção nova, sempre tendo novidades pra vocês. E o resultado, a peça que a Marília vai escolher aqui na loja, vocês vão conferir aí no programa da comunidade. Daqui da loja, a Marília vai pro Salão de Beleza, que é o terceiro passo. Então, gente, hoje a gente tá aqui com a Marília, né? A gente já fez todo o processo de limpeza de fios, eu não sei se vocês lembram, mas ela tinha um verde no cabelo. E aí a gente já fez uma decapagem, fizemos uma pré-pigmentação e vamos fazer a cor final ainda. Ela fez uma limpeza de pele, né, uma revitalização facial, fez os pés, as mãos, sobrancelhas. E daqui a pouquinho vocês vão conferir o final. Olha, a câmera do Espaço Amanda já tá aqui com a gente. Entra cá, Sando, é com a gente. Glamurosa, linda. Fica aqui do meu lado. Arrasou. Bora chamar a nossa princesa de hoje? Vamos, bora. Jã-nã-nã, chegou a hora. Cadê, cadê? Gente, ela tá muito linda, olha. Nossa, transformada. Pode entrar. Olha o desfile. Agora sim. Look da dona Flor. Amei que o penteado do Espaço Amanda. Que linda que você ficou. Me conta, menina. Foi boa a experiência? Gostou? Foi ótimo. Gostei muito. Uma nova mulher, né? Uma nova mulher. Estou muito feliz e quero agradecer, né, desde já o Espaço, a Samia, que me tratou super bem. Todas as pessoas que lá estavam. A gente é que agradece a parceria e por ter realizado seu sonho, né, de dar esse look, essa transformação completa. Fez uma bela de uma transformação, mudou o cabelo e tudo, né? Sim, fizemos. Hoje vai tirar foto pro perfil do Facebook, pra foto de capa, né? Ela já tava ali atrás, já só nas selfies. Tiramos várias fotos pra aguardar esse momento, né? Onde é que fica o Espaço Amanda, Samia? Bem, o nosso espaço fica no Amazonas Shopping, no segundo piso. Nós atendemos de 10 às 10, todos os dias. E temos todos os serviços. Cabelo, maquiagem, coloração, pé e mão. Telefone na tela. 98406-9748-318-44596. São os telefones do Espaço Amanda pra você ficar. Mandar um abraço, né? Eu quero mandar um abraço pra toda a minha equipe que tá lá, porque sem eles a gente não contribuiria. Ao Robson. É, ao Robson, ao Fábio, todas as meninas que fizeram o pedicure, a manicure dela, fizeram toda a transformação. A gente agradece pela parceria. Com certeza. E olha, você que tá em casa, você pode participar, né? Pode mandar as fotos. Nosso WhatsApp tá aí embaixo, tá? Vocês podem mandar no 9421-7147, tá? Vão mandando aqui. Bate aquela selfie interessante na frente do guarda-roupa. Quem sabe você pode ser a próxima sorteada, né? Como eu tô linda de Anconfecções, eu quero mostrar mais looks pra vocês, porque as meninas já estão lindas. Vem, vamos ver, meninas, aqui os novos looks. Olha esse macacão, que lindo, gente. Olha a ousadia desse macacão, gente. Olha a ousadia, né? Arrasando. Chama a atenção, ousado e elegante ao mesmo tempo, né, Jean? Sim, essa cor, um tono de rosê, tá lindíssimo, amei. Olha o decote, olha só o decote. O corpo ajuda, né, querido? Não tem como a mulher não chamar a atenção. Que lindo. Rosê com transparência, adorei. E Anconfecções, sempre com os looks mais lindos da cidade. E a gente tem mais, não é? Fica aqui perto de mim, querida. Fica pertinho aqui, que a gente vai ver um outro look lindíssimo. Olha só. O clássico, o preto com linda. É como eu costumei falar, né? Olha só esse detalhe do forro de baixo, ele tá mais curto do que o vestido em transparência. Que é tendência, né, Jean? Sim, é tendência. A Anconfecções fica no centro de Manaus, Avenida Marechal Deodoro. Sandra, Carol, lindas, estão lá pra atender a gente sempre, todos vocês que estão em casa. Muito obrigada, sempre. Só pelo centro, passa na Anconfecções, gente, que lá só tem looks de arrasar, viu? Não tem erro, né? Não tem erro. Com certeza, roupas lindas e confortáveis, né, Jean? Manda sua foto, liga pra gente, participa, mostra como é que tá o seu guarda-roupa, porque quando você menos esperar o Jean Carlos chega aí pra... Você vê que já tá começando assim, ó, foto. Tá bombando. Quem sabe você pode ser o próximo associado. Pra fazer aquela transformação total, vamos chamar a nossa Miss, né, Iranduba. A Gabi Brandão. E o nosso Mister Iranduba também, pra ficar aqui com a gente, ficarem aqui com a gente. Vem aqui pra outra ponta, né? Pra mostrar melhor esse vestido lindo do Jean. Jean, tá aí, que lindo. O Mister fica aqui na ponta. Esse foi nosso quadro Agora é Chique de hoje. Olha, gente, só gente linda. Obrigada, Samia. A gente te agradece. Muito obrigada, Jean. Obrigada, viu, meninas? Obrigada por participar com a gente, viu? Você tá linda, arrasou. Obrigada. Tem muita gente ligando pra ter essa transformação. Agora eu tô mais feliz, né? Ela disse pra mim lá atrás, Jean, agora eu tô mais nervoso porque agora eu tô famosa. Tá famosa mesmo. Cuida agora do visual, cuida, recebe as dicas da Amanda. Você vai tá sempre linda. Com certeza. Tá aí o Agora é Chique de hoje. Sempre arrasando nas quintas-feiras. Quinta-feira tem mais com uma nova vencedora. A gente vai pra um intervalo comercial. Beijo a todos. Até mais. Ai, eu consigo.